Mais uma tartaruga foi encontrada no litoral sergipano. Desta vez foi numa praia da capital, só em fevereiro. Em cinco dias foram encontrados 20 animais na área monitorada pelo Projeto Tamar entre a Bahia e Sergipe. Aí os bichinhos mortos, realmente uma situação lamentável, você vai conferir agora na tela. A tartaruga é uma fêmea da espécie oliva. Foi encontrada morta por banhistas na região dos arcos da orla da Atalaia, em Aracaju. O animal morto atraiu curiosos. Muitos aproveitaram para tirar fotos, outros lamentaram. Ficamos tristes, porque são 186 tartarugas mortas no litoral de Sergipe. Porque é uma grande pena, porque as tartarugas saem para desovarem, aí acabam sendo vítimas por veículos, automotores e até mesmo por rede de arrasto. É lamentável, os animais a gente fica triste quando vê uma situação dessa. Os projetos, as pessoas às vezes não tomam consciência de que eles precisam dos seus locais apropriados e acabam acontecendo isso aí, né? Infelizmente. Segundo o Projeto Tamar, entre os dias 16 e 24 de janeiro, foram encontradas 56 tartarugas mortas no litoral de Sergipe. Essa aqui é a primeira encontrada este mês. Mas a primeira em Aracaju, porque segundo o biólogo do Projeto Tamar, nos primeiros cinco dias de fevereiro, já foram encontrados pelo menos 20 animais mortos na área monitorada que vai de Pirambu até Sítio do Conde, na Bahia. O número total de tartarugas encontradas mortas este ano é alarmante. Já são 186. Aumentou o número de tartarugas marinhas no mar, então tem mais tartarugas expostas ao impacto da atividade humana, atividade antrópica. Seja pesca, seja o lixo na praia, seja iluminação nas praias, tudo acaba afetando as tartarugas marinhas. Segundo o Halber, os animais chegam à praia em estado avançado de decomposição, o que dificulta as análises. Mas a principal causa da mortandade é a pesca predatória, com as chamadas redes de arrasto. Esse ano está preocupante. Nos anos anteriores teve muitas mortes de tartarugas, mas foi num período muito maior. Nesse menos de 15 dias, a gente já tem um número altíssimo de tartarugas que estão sendo mortas. E acredita-se que é principalmente pela pesca do arrasto, que foi logo quando voltou a embarcação que começou a aparecer as tartarugas mortas. Lamentável, né?